Hora de abrir a caixa da Geektopia, gente. Muito, muito quadrinho. Fala galera, o nosso primeiro aqui. E hoje a gente vai falar sobre Geektopia, esse selo da Editora Novo Século, que me mandou muitos quadrinhos, muitos mesmo. Então eu acho que merecia fazer um vídeo só pra eles desencando esses quadrinhos. E a Arya continua atacando o bicho. Ela mordeu ele agora? Gente, pra quem não viu a outra parte desse vídeo, a minha gata está, enquanto eu tô gravando, brincando com o Calango, que tá andando pela sala aqui. E aí voltou agora a ação ali do lado. Eu mostro depois, se eles virem pra cá, eu dou uma filmadinha nas cenas fortes ali do Calango fugindo dela. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre esse monstro que eu tenho que te mandar pra mim. É muita coisa. Antes de começar, inscreve-se nas redes sociais todas, Facebook, Twitter, Instagram, aqui no YouTube também. Ativa o sininho. Se você quiser conhecer o meu trabalho pra além do YouTube, além de unboxings, né? Eu sou professor, eu sou editor de quadrinhos do Universo Guará. Leia o Universo Guará. Assine a Omanac, inclusive. Kazian, bota a vinheta do Omanac pra gente aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E sou o Manac, gente. Assinem aí, porque tá muito bonito, tá? Então, além disso, eu tenho a caixa postal. Se você quiser mandar um quadrinho pra mim, eu posso receber seu quadrinho e fazer unboxing aqui no canal. Então mande pra caixa postal que tá aqui do lado, tá bom? E eu faço a vez por mês esse unboxing. Então, vamos lá. Começando por essa máscara. Eu acho que é uma máscara, né? Que veio aqui na caixa. Deixa eu abrir isso aqui. Tô com medo de rasgar. Olha só. É uma máscara. A máscara da Geektopia. Que maneiro, cara. Que maneiro. Pera aí. Como é que faz? É assim. É assim. Ó. Ficou portável. Usem máscara, gente. Por favor, tá? Usem máscara. Bom, obrigado. Obrigado Geektopia, inclusive, né? Pelos migos. Vamos lá que tem muito livro, gente. Eu tô meio perdido aqui. Vamos lá. Vamos por partes. Primeiramente. Primeiramente. Locking Key. Que isso. Olha só. Eu já tinha Locking Key 1. Inclusive, eu fiz resenha aqui no canal Tente Secando. Link na descrição. Pro vídeo que eu falei de Locking Key. E aí, eles mandaram pra mim os outros Locking Key. Então, olha só. Na verdade, mandaram todos. Mandaram todos. Então, eu tenho o Locking Key número 1. Que eu já resenhei aqui no canal. Que é o Bem Vindo a Lovecraft. Tenho o Locking Key número 2. Jogos Mentais. Que eu também já resenhei aqui no canal. Eu resenhei os dois primeiros. Na verdade, né? Quando eu fiz o vídeo. E tem agora o Locking Key número 3. Coroa de Sombras. Que é esse aqui. E o Locking Key Chaves do Reino. Que é o número 4. Que é esse aqui. Vou abrir pra gente ver. Cara, o Locking Key é muito legal. A série eu não vi. Eu não vi a... Não vi a adaptação, né? Pra audiovisual. Eu só li o quadrinho. E eu achei muito bom. O quadrinho é bem legal. Não precisa de uma faca. Pra ver isso aqui. A faca de tomate. Eu gostei muito do quadrinho, gente. O quadrinho é bem escrito. O desenho. Sendo bem sincero. Eu não sou muito, muito fã das expressões faciais, né? Dos rostos que o... Que o... Que o Gabriel Rodrigues faz. Tá? Mas o corteiro do Joe Hill. Joe Hill manda muito bem. Joe Hill, pra quem não sabe, é o filho do Stephen King. E ele faz uns quadrinhos sensacionais. Já disse aqui, inclusive, aquele AK. Que é muito bom. Então, recomendo conhecer o trabalho do Joe Hill. Que isso aqui? Ah, cara. Ali uma chave. Olha que legal. Olha que legal. Eu tenho que... Abrir isso aqui. Que maneiro, cara. Que maneiro. Olha só. Vem a chave do Locking King da Geektopia, cara. Que legal. Que legal. Obrigado, Geektopia. Mais uma vez. Muito maneiro isso aqui. O Locking King, afinal de contas, né? Então, esse é o terceiro. Olha só. A arte, né? Imagino que seja a mesma. Estou vendo os mesmos autores, né? Olha lá. Eu gosto bastante, cara. Eu acho que é legal. De novo. Eu só acho que os rostos, eles são meio cabeçudos. Meio cartunescos. Mas é o estilo do cara. Não é ruim. É só que não é muito minha praia. Sacou? Mas os cenários deles são absurdos. Eu gosto muito, muito, muito dos cenários que ele faz. Olha só. É bem legal. É um quadrinho de... Não é terror. Eu não diria que é terror o Locking King. Eu diria que é suspense. E é muito bem feito, cara. Realmente, olha só. Cara, esses cenários. Gosto muito. Gosto muito. Bom. Então, esse é o Locking King 3. E o Locking King 4. Deixa eu abrir o Locking King 4 também. 1 e 2, gente. Como eu já tenho, eu vou fazer o quê? Eu vou sortear. Então, fiquem ligados no meu Instagram. Que vai ter sorteio de Locking King. Tá bom? Se preparem aí. Enquanto isso... O Locking King... Eu acho que é legal que cada capa tem uma chave, né? A chave da edição. Essa aqui é essa da música. Olha só. Como eu disse, continua a mesma saga. Eu tenho que depois ler. Bonitinho. Fazer um secando. Um vídeo direito. Sobre o... Sobre o que tá acontecendo, né? Sobre a história de fato. Olha que legal. Que legal. Tem uma... Uma capa meio vintage dentro do quadrinho. Não precisa ser um spoiler. Bom, gente. Eu vou ler. Obrigado. E depois eu falo pra vocês. O que mais que a gente tem? A gente tem também. Olha aqui. Ah, isso aqui é muito maneiro. Eu falei com ele que eu queria. É Juiz Dread, gente. Mandaram pra mim Juiz Dread 1 e 2. Tá? É... Megacity Zero. Pra quem não conhece, Juiz Dread é um título que nasceu na revista britânica 2000AD. que é meio que uma coletânea de quadrinhos. É o Maraqui Guará da Inglaterra, né? Olha a prepotência do que eu tô falando. É muito mais uma. O Maraqui Guará é a 2000AD do Brasil, né? Mas a 2000AD é uma revista muito importante, muito famosa e muito longeva, digamos assim. Ela tá aí há muito tempo. Acho que desde os anos 80. Me corrija se eu estiver errado. Eu acho que é anos 80 que começou. E desde então ela segue, sacou? E muitos autores gringos, muitos autores da invasão britânica, digamos assim, dos quadrinhos, vieram na 2000AD. Ela meio que revelou muitos talentos, sabe? E a história principal da 2000AD, que é a que faz sucesso mais famosa, né? Tem vários títulos, mas a mais famosa é o Juiz Dread, que já virou filme, já virou série, já virou um monte de coisa, né? Que é esse juiz que ele é os três poderes ao mesmo tempo. Esse cara aqui, todo mundo já viu essa cara, com certeza, né? Então, eu queria muito ver esse quadrinho do Juiz Dread aqui no Brasil. Curiozaço pra ler isso aqui. Pô, bonito. Achei legal, né? Olha só. Muita porrada, muita violência. Juiz doidão. Ah, cara, adorei esse cenário, viu? Olha só. Olha só que legal. Então, eu lerei isso aqui. Tô muito curioso. Eu gosto do personagem. Não dele como pessoa, porque ele é um otário. É uma coisa meio proto-fascista. Mas eu gosto das histórias que colocam ele em situações interessantes. Que faz a gente pensar um pouquinho sobre algumas histórias. A maioria das histórias, na verdade, é meio que um Batman, um Punisher britânico. Mas algumas histórias deixam a gente pensando sobre a moralidade do sistema legal e da polícia. É interessante. Então, eu fiquei curioso pra ler isso aqui. E como é uma série diferente, né? Não é o que a gente tá acostumado a ver na 2000 AD. Mas é uma série meio diferente. É como se fosse uma MSP. Uma gráfica MSP. Que nem o Cidão faz na MSP. A gente pega os personagens da Turma da Mônica e tornar eles versões atuais, contemporâneas de outros artistas. Esses caras aqui, farinas, freitas, Macbeth e redondo. Um cara redondo. Eu não conhecia. Esse é um traço muito mais alternativo do que eu conheço, pelo menos, né? Olha só que legal. É bem diferente. É bem contemporâneo, assim. Essas cores, inclusive. Eu achei bem legal. Tô bem curioso pra ler isso aqui. Olha lá. Cheirosão também. Delícia esse cheiro. Ok. Tô curiado, tô animado e curioso simultaneamente. Curiado, olha só. Ulisses Farinas, Eric Freitas, Dama Cade, Macbeth e Jesus Redondo. Que nome pronto pra fazer piada, meu Deus do céu. Ele é espanhol. O Macbeth é escocês. E o Eric Freitas, que curioso. Será que esse maluco é brasileiro? Não fala. Da cidade que ele é. E o Ulisses Farinas é do Brooklyn. Bom. Curiosíssimo pra ler isso aqui. Obrigado, Geektopia. Esse aqui vai pular na lista. Eu vou te falar que eu tenho muita curiosidade de ler essa série, né? Megacete Zero. Do Juiz Dread. Então eu vou... Vou ler essa aqui primeiro, eu acho. Apesar de que... Esse último título... É um título que eu também tava muito, muito animado pra... Pra ler. E eles mandaram... Que... Meu irmão... Olha esse livro. Primavera em Chernobyl. Do Emmanuel Lepage. Deixa eu pegar a faca aqui. Pra gente abrir. E eu achei tão bonito isso aqui, cara. Tão bonito. Peguei a faca e abri com a mão. Olha só. Que coisa linda. Nossa. É tudo em aguada? É tudo em aguada. Olha só. Que interessante. É um BDzão, né? Quadrinho europeu clássico. E... Tudo em aguada, maluco. Eu acho que essa aguada vai ser boa pro tom da história, né? Fala Chernobyl e tal. Lindíssimo, cara. Lindíssimo. Tô muito animado pra ler isso aqui. Mas como o livro é um grandão, eu prefiro ler livros grandes assim. É... Com mais tempo, assim. Eu tô meio corrido ultimamente. Então eu vou ler o The Dead primeiro. Depois eu leio pro Mavera em Chernobyl. Inclusive, não é só... Olha só. Tem cores também. Não é só esses tons de cinza, não. Esse de cinza quente. Tem cores. Tem cores que não aparecem justamente, né? A treta. Cara, que lindo. Que lindo. Olha esse uso de cores aqui, gente. Esse vermelhão aqui. Aí. Tô animadaço pra ler esse quadrinho. Na moral. Na moral. Animadaço. Tem... Ok. Tá. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Olha que legal. Não sei nem o que é isso ainda. Na verdade, agora eu acabei de perceber. O cara tá desenhando isso. Gente, que meta é linguístico. Cara, vou ler esse quadrinho. Vou dissecar com certeza. Esse aqui tá absurdo. Absurdo. É um quadrinho que eu... Eu precisava. Eu precisava ler. É a minha cara. Muito cenário. Muita aguada. Tô maravilhado. É isso. Gente, obrigado. Geektopia. Obrigado pela parceria. Vai ser lindo. Se vocês curtiram esse título, gente. Link do Geektopia tá aqui embaixo, né? Na editora Novo Século. E... Eu pretendo ler Juiz Dredd, depois Primavera de Chernobyl, e depois Locking Key. Mas se vocês acham que eu deveria ler outra ordem pra publicar o Dissecando antes, comentem aqui. Quero saber o que vocês acham. Tá bom? Se vocês já leram algum desses e querem dar seus pitacos, suas opiniões a respeito, falei aqui também. Vamos conversar aqui nos comentários. Beleza? É isso, gente. Até o próximo Dissecando. E... Mandem quadrinhos pra mim. Tá bom? É isso. Curte, comenta, gostei, se inscreve. Coisa até todo mundo já sabe. E no mais, aquele abraço. Valeu!